Música Fala aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Mano, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do Galaxi, então vamo lá Hoje nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre o Club Penguin Island, tá ligado? Pra você que não sabe, eu já fiz alguns vídeos desse joguinho aqui no canal, mano E de como ele é meio bosta, né? Cês tão ligado? E eu descobri recentemente, alguns dias atrás, que o jogo tá fechando, mano, sim Lembra daquele Club Penguin muito antigo, mas muito antigo mesmo, né? Que a gente jogava quando era menor Aí a Disney comprou esse Club Penguin e ficou lá, um pouquinho lá Depois ela fechou pra abrir esse Club Penguin novo, o Club Penguin Island, né? Que foi um cocô que ninguém gostou E foi até atacado por haters, tipo Nossa, Galaxi, você para de fazer vídeo disso, né? O jogo é bom sim, você não sabe se ela é o quê, tá ganhando view em cima disso aqui, pá Cara, cê tem que aceitar que o jogo é um cocô sim, comparado com o anterior, mano Que é basicamente focado em pegar dinheiro de criancinha, tá bom? Isso a gente já discutiu aqui várias vezes, você sabe porquê Se você viu meus vídeos antigos sobre esse jogo aqui Você viu que qualquer coisa que eu tinha que fazer, qualquer coisinha Pra fazer coisa no meio do mapa, pra jogar alguns minigames Eu tinha que pagar, entendeu? Cara, então, mó bosta E como eu falei, mano, tinha muito Baba Uva de Club Penguin novo, né? Que me odiava Porque eu fazia muito vídeo hateando o joguinho Porque é um cocô mesmo, né? Falando nada, você só quer mesmo é ganhar views Eu tive que ir falando mal desse jogo bom Jogo bom, ele falou jogo bom, cê viu, né? E dos outros, ainda quando recebe strike, acha ruim Estás a dar opinião? Se fosse algo construtivo, aí ok Agora está sempre a dar hate, é demais O jogo está a melhorar Sim, melhorou, melhorou muito, né? Como cê viram, tá? Se para ti continua igual, então para de gravar Simples, o jogo Foi feito para as idades entre os 6 e 12 Enfim, eu recebi bastante, né? Comentário desse tipo E era bom que quanto mais comentário eu receber Desse tipo, mais me incentivava a gravar mais Porque eu achava muito engraçado Estou mais feliz ainda, né? Que o jogo está fechando E agora os haters já estão admitindo que o jogo realmente é um cocôzinho, tá bom? E o jogo está fechando por quê? Porque provavelmente não está arrecadando dinheiro As pessoas não jogam, entendeu, cara? Por que que eu não jogo? Por que que não agradou as pessoas, né? Eu até gravei alguns vídeos de Club Penguin Island, né? Então vou passar aqui os melhores momentos Espero que vocês gostem Então vamos lá Bom, então esses foram os melhores momentos Muito obrigado Bom, e para a gente matar a saudade aqui E também para completar os 10 minutos aqui de vídeo, é claro A gente vai jogar um pouquinho aqui, né? Para a gente se despedir A gente vai entrar, falar tchau pessoal Todo mundo está chorando Ah, meu Deus, está fechando aqui Faz uma festinha, paz, despedida Não, da hora que está de madrugada, mano Então eu, tipo, duvido que tenha gente jogando esse jogo Que já está morrendo E falando sério, mano Eu queria muito que tivesse um sucessor do Club Penguin Tipo, uau Porque depois disso aqui, né? Não vai ter mais nenhum Club Penguin O Club Penguin vai, tipo, fechar para sempre Só que a Disney fez muita bosta com o joguinho E o jogo poderia ser bom, né? Mas fazer o quê? Enfim, se vocês vão gostar do vídeo Por favor, deixa o like Me ajuda muito Não custa nada para você A gente se vê daqui a alguns segundos Aqui depois da intro, né? Então, valeu Deixa o like Tchau Bom, acabei de abrir aqui Então, mano, atualização obrigatória Eu tenho que atualizar Ah, não Pelo amor de Deus Não dá só para clicar em jogar aqui, não? Tomara que dê Ok, sai Ok, what the fuck Eu cliquei em jogar Apareceu sair do jogo Uau Ué, o que? Abri What? O que está acontecendo? O jogo está pouco bugado, né? Para você perder Eu lembro que eu tinha comprado As assinaturas para esse joguinho, mano Mas eu acho que já terminou Era só um mês, né? Eu estou de assinatura? Acho que não Acho que vou ter que comprar de novo Bom, eu estou tentando logar aqui, mano Mas isso vai demorando, tipo, muito tempo É sério Eu estou aqui, tipo, acho que quase um minuto aqui para logar Olha aqui, mano Não funciona, mano Minha conta Qual é? Ah, eu consegui, mano Não A sua assinatura venceu Ah, não Vou deixar assinar de novo essa bosta aqui Para continuar Digite os números abaixo 51145 Nossa, que dificuldade Eu vou ter que comprar essa bosta, né? De 5 dólares Tá bom, vamos lá Então, galera Fiquei um tempinho aqui tentando comprar assinatura, né? Mas está tão bugado aqui Que o PayPal não conseguiu aceitar o dinheiro Eu não sei por que está acontecendo Mas, enfim Eu não consegui comprar assinatura Vamos jogar como free mesmo Tá, também estou aqui no pia do farol Esse aqui é o bom, né, mano? Puts, cara Perdi as roupinhas de novo aqui, mano Estou pelado, não Deixa eu falar aqui com o pessoal, né? Me despedir aqui dos pessoal aqui E aí, galera Estou passando para falar tchau O cara está feliz ali, né? Que... Que... O que está acontecendo com o menino aqui? Alguém ajuda ele Ele... Que isso, cara? Do nada E aí, mano? E aí? Você está triste que o jogo vai fechar? O que será que ele vai responder? Ai, meu Deus O cara com uma hora para escrever, mano Pelo amor de Deus Ele não escreveu nada Eu não acredito Que eu fiquei esperando aqui uma hora Para ele não falar nada, cara Eu vim me despedir aqui Vem cá, gente Cala a boca Eu estou falando com o menino aqui Que pena O jogo vai fechar Eu estou chorando, mano O antigo era melhor Sim Olha isso Isso aí, cara Siga-me Tá, vamos lá atrás do cara Vamos lá E aí, mano? Mostra o que tem de bom aqui Nada Uau Coletando moedinhas Eu sou tipo o Mario do Sonic Bros Ah, essa aqui era a minha parte preferida, mano Porque aqui tinha várias coisas para fazer Tipo Sentar aqui, né? Ficar sentado Conversando Sentar Mudar de banco Para sentar em outros lugares Pô, era muito bom aqui, cara Eu me perdi do meu pessoal Cara, cadê? Ali, ali Oi, oi Fazer a festa despedida aí, por favor, né? O que eu não entendi Repete O jogo vai fechar O jogo vai fechar Foi anunciado já Não Não Ih, o cara está filmando ali, ó Meu Deus, filma não Morta Sai daí, menina Impactada Me filma para o meu canal Canal Golarte Segue lá Vou filmar, beleza Vou fazer uma dancerada Pera, agora eu vou ver como é que vai dançar aqui Como é que vai dançar aqui Quero ver Pera, eu não sei fazer dança Como faz para dançar? Eu não sei, mano Se quiser dançar em qualquer lugar Assinatura Uau Me filma então aqui, né, menina? Estou filmando Beleza Filma isso aqui, então Galera, tamo aqui Nos últimos dias de vida Do clube pinguim Ai, cansei Não, peraí Eu tinha uma coisa para falar, moço Tá bom, tá bom Fim do vídeo, muito obrigado Deixa o seu gostei O fim está próximo Esses são aqueles velhos malucos, tá ligado? Que ficam gritando que o fim está próximo, então Escondam-se E aí, mano O que você está fazendo aqui no meu spot? Não, não pisa em cima da mesa, pelo amor de Deus E aí? Como é que senta mesmo? Como é que senta aqui? Vamos Ah, consegui É Mó Mó assunto que a gente está tendo aqui, né Cabeça Isso, o cara até levantou e foi embora Legal Uau, não Sem pagar conta, sem nada Caguei, né Quero uma pizza antes do fim Ele está vindo Ah, meu Deus Menina, trouxe uma pizza aqui, muito obrigado Tomara que seja de peperoni Pera, como é que eu como a pizza aqui? É assim Como é que eu faço? Não, como é que eu Ah, consegui Muito obrigado aqui pela pizza Nossa, muito gostosa essa pizza aqui, né Hum, essa aqui é a minha preferida É a pizza de queijo e massa De... é Sentar aí Calma, vou sentar aqui Peraí, deixa eu sentar aqui Bora conversar, galera Senta todo mundo aí, por favor Reunião, reunião Bora, bora Senta, moça Isso aqui está fazendo IP aí, pelo amor de Deus Isso, isso Fica aí Foi mal Foi meio rude, desculpa Conversa legal Sim Como vocês estão aproveitando Os últimos dias O que tem feito de bom aí? Nada Uau É Ah, que legal Da hora Realmente tem muita coisa pra fazer aqui Interessante Eu vou parar de gritar, desculpa Eu tô falando caps lock Eu tenho que falar mais alto também Falou, tô tomando o jogo E deve estar feliz que vai acabar Nunca estive tão feliz É por isso que estou gritando Uuuuuu Mano, a verdade é essa aqui, ó O que faz o jogo ser bom ou ruim Não é o jogo Sim, as pessoas As pessoas Vocês são meus amigos É tudo que importa Ah não, o cara tá fazendo aquilo de novo Para, mano Pelo amor de Deus Canta uma música aí pra gente Canta uma música aí pra gente Muito bonita essa canção Por que tá sem som o jogo? Pera aí Como é que eu ativo o som, cara? Meu jogo tá sem som Mas você deve ter uma maravilhosa voz Sim, sim Vamos pra outro lugar Que outro lugar, mano? Não sigam ele Ele quer levar a gente para o mau caminho Cuidado, gente Tem que ter muito cuidado Ah, ele tá de volta Haja como se nada tivesse acontecido Vocês não têm sono, não? Ó o que você tá falando, Gabi São 1 e 11 da manhã agora Vamos dormir todo mundo junto No já, beleza? 1, 2, 3 Eu não consigo falar 3 Eu não consigo falar 3 Traim Não consigo falar 3 Tá banida a palavra 3 Não consigo falar o número depois do 2 3 é um palavrão muito feio, realmente O que dá pra fazer de legal Quem não tem assinatura? A minha acabou Dá pra fazer amigos Dá pra jogar joguinhos É, meio que fazer amigos Eu já sabia, né? Fazer aventuras Ah, que legal Ih, são os diários Curtiram os eventos Que agora não vão ter mais Sim Uma pena mesmo Mano, eu quero falar algumas coisas Tipo assim, ó Eu tô sem roupa, né? Porque eu queria falar Que antes eu tinha assinatura, né? Eu tinha roupinha E agora eu não tenho mais Aí tiraram minha roupinha à força Mas eu não consigo falar nada Eu não consigo me comunicar Pra isso aqui, tá ligado? Que tipo, não Não pode falar isso não É muito difícil comunicar esse joguinho, cara Vou embora pra sempre Vocês nunca mais me verão Adeus Nossa, cara Ai, eu vou chorar Vem cá Sim, o verdinho ali Tá me chamando ali Vou com o verdinho Meu único amigo Mas ele te leva pro mau caminho Não, não, fala isso Eu sou o Miguel, beleza? É o verdinho, não É o Miguel Vamos, Miguel Vamos embora daqui Para de falar isso Eu nunca ouvii você Como assim? Ele falou mal de você Para! Não escuta ele Quer dizer ela Miguel não acredita nela Sério? Não! Tá mentindo Não acredita nele Como assim? Vamos entrar Nem liga, tá ligado? Tá nem aí Ai, ai, verdinho Quer dizer, Miguel O que tem que fazer no meu celular aqui, mano? Roleta diária Uau Deixa eu gerar isso aqui É de graça, gerar? Eu ganhei o que? 50 moedas Ah, e um novo giro Bora gerar de novo Uau Vamos gerar de novo aqui Então, né, manos Pra ganhar o que? Mais 50 moedas E um novo giro Não acaba isso aqui? Gabi, você parece experiente Me mostra a coisa mais legal daqui Hum E que eu possa fazer? Vem aqui Beleza, vamos lá Tá, tô seguindo aqui a menina então Eu não sei porquê Ela tá segurando um hidrante, eu acho É isso? Ela colocou o hidrante ali E... Que isso? Que isso? Isso é perigoso Ah, era pra subir ali em cima Eu não sabia, mano Tá, então vem aqui Tá, beleza E vai pra frente Tá bom Beleza Quando eu soltar Ok, ok Yes Conseguimos subir aqui, barulho Aê Nice Boa, boa, boa Que isso? Eu vou ser atropelado Ou não Que isso? Subimos mais aqui A gente tá bugando o mapa Isso é contra as regras, mano Bom, então é isso que ela chama de divertido Interessante Ah, nem é tão ruim assim, mano Dá pra ver tudo aqui Somos rebeldeês Somos o mal Fora da lei Como desse, moça É só pular, tô com medo Tô com medo Mãe Me tira daqui, mãe Por favor Se joga Que isso? Ela quer que eu me mate Que horror Pulei, nem foi tão ruim assim, na verdade Eu vou terminar o vídeo Ah, tá bom Tenho que dormir Tá tarde já E olha, nem foi tão ruim assim, sabe Foi divertido até Viu? O jogo não é bom Mas as pessoas Ah, as pessoas Elas são demais Tipo eu, né? Não Quer deixar uma mensagem aí? Hum, qualquer coisa Não Nossa, que legal, hein? Parabéns Você teve uma oportunidade E não usou Eu sou tímida Socorro Tá me assustando Então eu vou embora Tchau, moça Falou Tchau Então é aqui que a gente se despede Adeus Até nunca mais Fim do Club Penguin Provavelmente meu último vídeo De Club Penguin Da vida da face da terra Quer dizer Desse aqui, né? Do Club Penguin Do Club Penguin normal Acho que eu vou voltar a fazer sim, né? Mas é, então muito obrigado Club Penguin É uma pena Tô muito triste Que você tá fechando aí, né? O jogo poderia ser muito bom Só que a Disney cagou bastante nele Muito obrigado a todo mundo Que participou desse vídeo aqui Gabizinha, o verdinho Olha lá, outro menino Que tava bugado, lembra? Sem eles o vídeo Não ficaria nada legal Então é isso Muito obrigado Se você gostou Deixa um like no vídeo Porque me ajuda muito E não custa nada pra você E é isso Falou Até o próximo vídeo E tchau Hip, Club Penguin Todo mundo aí F, por favor Digitem F nos comentários E é isso Tchau, tchau